Rampinha EFA 2011 1.0 Farói de neblina aqui ó, carrinho top É um carro que não é muito conhecido pessoal aí, mas nas capitais aí roda bastante aí ó Capacidade de carga mil quilos Cabe muito espaço nesse carro aqui ó Tem um pressão ela aqui ó Ela é 14.800 Fazemos a vista ela aqui ó Por 13 mil reais esse carro aqui ó Quatro pneus novos Caçamba você vê ó Não foi de carregar peso Essas marcas aqui ó, que a gente carregou moto aqui, pneu de moto aqui ó O carro não tem amassado na lataria aqui ó Perfeitinha o carro aqui ó Apenas 13 mil reais Tabela dela é 14.800 Negociamos e pegamos o seu usado na troca Chassi reforçado Não perca hein 2011, ótimo negócio na HT Veículos